Níndia Guerreira Refusente cristal encontrado no fundo de águas selvagens Traz o brilho da beleza aos olhos da raça Adornada de encanto e magia Do meu Brasil é a garra! O encantamento tribal, o som do amor celestial A plumar é o encanto, a dança, a arte dos povos indígenas Nos traços, nas linhas que te beijam Níndia Guerreira De bravura indomita Reluz com as cores vibrantes do sol Nouto de pele de onça, anda sem coragem O seu bocate pena traz o gol vermelho das araras reais Todas as tribos irão cantar Boa da cara no ar, no ar, no ar, no ar E os tambores, os tamborais De todos os troncos tribais, tribais A reverenciar A mais bela cunha Índia Guerreira Índia Guerreira Forjada no calor dessa dança Índia Guerreira Índia Guerreira Índia Guerreira Inspiração divina do amor Dança Índia Guerreira Ao som do tambor Reluzente cristal encontrado no fundo de águas selvagens Traz o brilho da beleza aos olhos da raça A jornada de encanto e magia Do meu Brasil É a garra! O encantamento tribal O sopro do amor celestial A pluma é o encanto, a dança, a arte Dos povos indígenas Nos traços, nas linhas que te beijam Índia Guerreira De brafura indomita Reluz com as cores vibrantes do sol Reluz com as cores vibrantes do sol E os tambores, os tambores, os tambores de todos os troncos tribais, tribais a reverenciar A voz pela cunha A voz pela cunha Índia Guerreira Índia Guerreira Índia Guerreira Funchada no calor dessa dança Índia Guerreira 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 Inspiração divina do amor Dança Índia Guerreira Ao som do amor